Música Santo, santo, anjos o adoram no céu Louvam o seu nome, grande é o Emmanuel Digno de louvor, soberano, grande Deus Nós te adoramos para sempre, meu Deus Por isso indomina toda a criação Formaste o universo com tua perfeição És o adorado Deus, o grande Senhor Tua é a glória, santo é o Senhor Santo, 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 santo E eterno é o Senhor Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe queridos, queridas de Deus Ovelhinhas amadas, bom dia A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Eu quero dizer que nós amamos as nossas ovelhinhas Vocês sabem disso, do amor que temos por vocês Hoje é dia 16 de março de 2022 Quarta-feira, hoje é dia de quarta-feira profética É dia de um culto abençoado na sede da Igreja Pão da Vida A sede internacional da Igreja Pão da Vida Aqui na cidade de Mossoró Na rua Filipe Camarão 1200 Ao lado da agência dos Correios do bairro 12 Anos No centro da cidade Queridos amados, nós queremos abraçar com carinho E queremos fazer pedidos Primeiro pedido que você se inscreva no canal Escreva-se Muitas pessoas estão assistindo o pastor Chico Chagas Estão acompanhando as orações O culto no lar Os cultos, mas não são escritas Eu e o YouTube disse Peça para elas se inscreverem Você ajuda a crescer o canal Você ajuda a fazer a obra de Deus O segundo pedido é para você compartilhar Colocar nos seus grupos de WhatsApp Os grupos da família Os grupos que forem possíveis Compartilhar no seu Facebook Olha, é tão fácil compartilhar Ajude a fazer a obra de Deus Porque tem recompensa de Deus para você Quando você leva uma mensagem como essa Da oração da manhã para pessoas Você não sabe o impacto que esta oração muito forte Vai causar no coração de alguém Que está aflito, que está triste, que está abatido Que está precisando ser alcançado pelo poder da mensagem de Deus Tá bom? Outra coisa Você deixa aqui nos comentários O seu pedido de oração Coloque aqui o nome da sua família Nós vamos colocar nos nossos caderninhos Que nós vamos levar para Israel O pastor Chico Chagas Com a permissão de Jesus Cristo Vai em três caravanas para Israel A primeira caravana é agora em junho Nós vamos com 60 pessoas Nós vamos estar nos lugares mais sagrados do mundo Onde Jesus Cristo operou milagres e maravilhas E você vai ter o seu nome lá No caderninho de oração Nós vamos orar por você Nos lugares dos milagres de Jesus E quer saber mais? Nós vamos fazer algo tremendo O que é? Pedir a Deus que realize seus sonhos Que cure suas enfermidades Em 2018 eu fui a Israel Fiz essa mesma coisa Foi tanta bênção Foi tantos milagres Foi tantas maravilhas Meus irmãos Aí você pergunta Pastor eu vou pagar Você não vai pagar nada Isso é uma demonstração de amor Do pastor Chico Chagas Da pastora Jossanete Pelas nossas ovelhinhas Deixe nos comentários Deixe aqui na live Você pode comentar no chat Que as meninas do Call Center A Adriana Karina A Maria A Thaís Micheline A Kelinha A Nayara Katiele Elas vão anotar tudo Nos caderninhos de Israel E nós vamos levar E você vai receber a bênção Tá bom? Vamos entrar na mensagem Vamos começar com essa mensagem Trazendo uma palavra de Deus Hoje nós vamos falar Sobre humildade Antes de começar a mensagem Eu preciso dizer Que o maior exemplo De humildade Na história de todo o universo É Jesus Cristo Que deixou seu trono de glória Para vir para a morte E morte de cruz A mais humilhante morte Que existia naquela época Veja o que diz A palavra do nosso Deus A palavra de Deus Ela é vida A palavra de Deus Ela gera nos nossos corações Uma direção Para nós seguirmos A palavra de Deus Ela traz para mim Para você um alimento O alimento das ovelhas É a palavra do Senhor Em Provérbios No capítulo 15 No versículo 33 Diz O temor do Senhor Ensina a sabedoria E a humildade Antecede a honra Tá vendo? O que é que tá dizendo? Quem teme a Deus Tem sabedoria E quem é humilde Será honrado por esse Deus Olha o que Jesus Cristo falou No sermão da montanha Em Mateus 5,5 Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra Por herança Que palavra abençoada Jesus Não façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Superiores a vocês mesmos Foi o que o Espírito Santo Escreveu através do apóstolo Paulo Em Filipenses 2,3 Muitas vezes queremos ser superior Mas como dissemos ontem No culto do lar A nossa superioridade tem que ser Para servir Quem serve Quem se submete Está dando a Deus Um exemplo de humildade Está sendo parecido com Jesus Cristo Não podemos de maneira nenhuma Irmãos Irmãs queridas Querer ser aquilo que Deus não agrada que sejamos Orgulhosos Presunçosos Briguentos Caçadores de confusão Plantadores de contenda A palavra de Deus Diz que Deus Abomina aquele Que planta contenda Entre os irmãos Nós temos que Seguir a palavra de Deus Quer ver mais palavra? Olha que palavra A palavra abençoada A palavra de Deus Diz A recompensa da humildade E do temor do Senhor São a riqueza A honra E a vida Provérbios 22,4 A recompensa da humildade Está dizendo o que? Que a humildade Tem recompensa A recompensa da humildade E do temor do Senhor São a riqueza A honra E a vida São recompensas No plural Grandiosas De Deus Para as nossas vidas Olha o que o Espírito Santo Escreveu através de Paulo Em Efésios 4,2 Sejam Completamente humildes E dóceis E sejam pacientes Suportando Uns aos outros Com amor Hoje A gente não quer mais Suportar as pessoas Mas Deus está dizendo Seja paciente Suporte Jesus Cristo Suportou Todo o seu ministério Mesmo sabendo Que Judas Ia traí-lo Mesmo sabendo Que Pedro Ia negá-lo Mesmo sabendo Que Tomé Duvidaria Da sua ressurreição Mesmo sabendo Que Felipe Não saberia Quem ele era Nós temos que Suportar uns Aos outros Irmãos Ninguém perde Por ser humilde Essa é a grande Verdade Veja O que o Espírito Santo Escreveu através de Paulo Em Colossenses 3,12 Portanto Como o povo Escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se De profunda Compaixão Bondade Humildade Mansidão E paciência Que são frutos Do Espírito Santo De Deus Como é que eu vou dizer Que sou de Deus Se eu não tenho isso Na minha vida Você sabe Meu irmão Minha irmã Você sabe Você sabe Que as pessoas Que são orgulhosas Presunçosas Ninguém quer estar Perto delas Ninguém gosta Dessas pessoas Mas uma pessoa Que tem um coração Humilde Um coração voltado Para Deus Uma pessoa Que estende a mão Que abraça As mãos Dos irmãos Essa pessoa Será querida A gente vai sentir Vontade De ficar perto dela Para receber O seu sorriso A sua singeleza De verdade Quantas vezes A gente chega Para uma pessoa E diz Eu sinto tanta paz Quando converso com você Eu sinto tanta paz Quando escuto A sua voz É verdade ou não é? Isso é a mais pura verdade São pessoas humildes Pessoas que a gente olha O humilde Ele já transparece O Espírito Santo Que habita nele De longe Quando você olha Para a pessoa Você já percebe Que existe paz Naquele coração Sabe o que é isso? É o Espírito Santo O Espírito Santo Ele não vai habitar Os corações Orgulhosos Presunçosos Os corações Que desejam mal Que pensam mal Os corações Que fazem fofocas Os corações Que denigrem A imagem Dos irmãos Os corações Que ficam falando mal Dos irmãos Não Não é isso Que Deus nos ensina Deus nos ensina A sermos amáveis Muitas pessoas Ficam desesperadas Queremos saber De Deus Por que Que não estão recebendo Suas bênçãos Deus Por que não chega? Eu estou orando A tanto tempo Eu estou Jejuando A tanto tempo Eu estou buscando A tanto tempo Deus Mas não chega A minha bênção Não chega O meu milagre Não chega Sabe o que que é? Está bloqueado Nos céus O seu milagre O seu milagre Está bloqueado Porque as suas mãos Estão cheias Não é de flores Para oferecer As suas mãos Estão cheias De lágrimas Dos seus irmãos Lágrimas De desespero Lágrimas De desgosto Pessoas que choram Na madrugada Clamando a Deus Pedindo Para você mudar Pedindo Para o seu coração Ser transformado Quantas crianças Não são afetadas Pelo orgulho Pela soberba Meu Deus Quantas crianças Não sofrem com isso Crianças Indefesas Que não sabem Nem o que é que faz Mais de tanto sofrimento Porque existem pessoas Que maltratam Essas crianças Pessoas que não dão Essas crianças O amor devido E Jesus Cristo Disse Deixai de a mim As criancinhas Pois delas É o reino dos céus Você já pensou O que é Oprimir uma criança Fazer uma criança Chorar de tristeza Você já pensou Eu não vou nem falar Em roubar a inocência Eu vou falar Em subjugar uma criança Em tratar uma criança mal Em deixar uma criança mal Isso é ferir o coração De Deus Veja que Jesus Cristo Estava entre os seus discípulos E as criancinhas Queriam se aproximar dele E os discípulos Quiseram impedir E Jesus disse Não façam isso Deixai vir a mim As criancinhas Porque delas É o reino dos céus Uma pessoa humilde Meus irmãos É como uma criança Uma pessoa humilde Que tem um bom coração Ela é como uma criança Para Deus Ela é como uma criança Porque Deus ama a humildade Deus ama as pessoas Que tem bom coração Nós precisamos Ter a certeza Que há uma direção De Deus Em nossas vidas Para sermos semelhantes A Jesus Cristo Vamos pedir a Deus agora Humildemente Reconhecendo Que nós precisamos Vamos pedir a Deus Vamos pedir a Deus Humildade Mansidão Coração meigo Sincero Um coração capaz De nos dar um sorriso Sincero Para darmos A nossos irmãos Alegria Para que todos Sintam em nossa vida A presença de Deus Oh Pai querido Vamos orar agora Pai Vamos pedir a tua direção Para que a humildade Pai Esteja presente Em nossas vidas Oh Deus Nós precisamos Ter um coração Igual o teu E nós queremos Pai Paizinho querido Nós queremos Nós queremos Um coração Igual o teu Pai Queremos um coração Humilde Igual o coração De Davi Que vê em cada um Uma imagem E a semelhança Do Senhor Jesus Cristo Oh Pai Nos ensina a viver Nos ensina Pai querido A mudar o nosso coração Entra Deus No nosso coração Faz Deus Em nosso coração Morada Tira toda a dor Toda a angústia Todas as lembranças Que endurecem O nosso coração Senhor Tira os traumas Que as vezes faz Com que o nosso coração Seja duro Pai querido Tira dos nossos ouvidos Da nossa mente Da nossa memória Apaga Pai As palavras Que nós ouvimos Que feriram Os nossos corações E que endureceram Os nossos corações Para não compreendermos O teu amor Que também é expresso Através dos irmãos e irmãs Que fazem parte De nossas vidas Pai querido Eu sei que nesse momento Estão orando comigo Irmãos e irmãs Que precisam Dessa palavra Irmãos que estão pedindo Deus tem misericórdia De mim Pai visita agora O coração De cada um de nós Faz uma limpeza Deus Nós estamos aqui Dando legalidade Estamos aqui Dando autorização Porque o Senhor Não é um Deus Atrevido O Senhor Só vai entrar Nos nossos corações Se nós autorizarmos E nós estamos dizendo Entra Jesus Entra para mudar Tudo que precisa Ser mudado Tira a mágoa Que às vezes Sentimos de pessoas Tão amadas Tira Deus E nos faz entender Que cada um Senhor É falho É fraco Erra Diz o que não devia dizer Mas nós também Deus Os abençoando Os abençoando poderosamente Dando a nós Pai Um coração Igual ao teu É isso que pedimos E agradecemos E queremos pedir Suas bênçãos E sua recompensa Sobre a vida De cada dizimista Cada ofertante Que tem mantido Esta obra no ar Sobre a vida Dos que fazem Vótos e propósitos Da casa do Pai Dos que amam A tua obra E querem ajudá-la Abençoa Deus A todos Em nome do Senhor Jesus Amém Paisinho Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Obrigado Pai querido Amados Queridos Muito obrigado A você que esteve Comigo Mais uma vez Quero pedir Para você Se inscrever No canal É tão fácil Está aqui embaixo É só você botar Escrever Se marcar o sininho E quero pedir Para você Compartilhar Com pelo menos Dez pessoas Para ajudar O crescimento Do canal E a recompensa Vem de Deus Fica na paz Que o Senhor Jesus Abençoe poderosamente O seu dia A sua vida A sua saúde A sua família Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batli O bom dia Jesus Vamos nos encontrar No culto do lar Um culto abençoado Para glorificar E exaltar O nome de Jesus Cristo Fica na paz Deus abençoe a todos Obrigado